No mundo corporativo as coisas não acontecem num passo de mágica, mas Guilherme Ávila, que foi um dos palestrantes do Conect Assim, se utiliza da mágica para motivar e ajudar pessoas a inovar. Durante sua apresentação, que atraiu atenção pelo encantamento ao mundo do lusionismo e sobretudo interação com o público, Guilherme passou a mensagem de que na rotina de trabalho ter um olhar diferenciado pode ser o caminho para o sucesso. As pessoas estão muito ligadas ainda muito com a mentalidade na ideia de atender as expectativas. Então você precisa fazer um trabalho, o trabalho tem que ser X, Y, Z, você faz daquela maneira. O cliente liga para uma empresa, você tem que atender o cliente, atende daquela maneira como é para atender as expectativas. Então o que eu gosto de tocar no assunto durante as palestras é fazer o que os mágicos sempre fazem, que é superar as expectativas, é ir além, ir além. Você nunca vai no show de mágica e você sabe o que vai acontecer, senão não é mágica. Mágica, por definição, é o encanto, é essa atmosfera de que algo impossível aconteceu, de que alguém foi além. Imagina se você fosse numa empresa, você compra um produto, você compra um serviço e você fala, nossa, gente, é impossível, olha como isso é bom, olha como eles me atenderam, olha como eu fui atendido, olha como eu tive um problema, olha como eles resolveram o meu problema. Então os mágicos pensam muito dessa maneira e eu convido todo mundo a pensar da mesma forma. A experiência do Guilherme com a mágica se iniciou aos 12 anos. Trazer para o mundo corporativo suas habilidades não foi uma tarefa simples. Na verdade foi uma transição muito fácil, eu digo, porque eu comecei a fazer mágica com 12 anos e eu fazia muitos shows corporativos. Então eu já estava no ambiente das empresas, no ambiente dos eventos, fazendo um show de ilusionismo com propósito lúdico. E esses assuntos que hoje eu abordo na minha palestra sempre me despertou interesse. Vendas, alta performance, motivação. Até porque quando eu comecei a fazer mágica, eu tive que entender e aprender tudo isso para poder vender um show. Porque você ter um show construído é uma coisa. Você vender, ganhar dinheiro com isso e poder seguir o sonho de ser mágico é outra coisa completamente diferente. Então eu sempre li muitos livros, devorei esses assuntos. E hoje o meu trabalho é falar sobre essa parte, sobre empreendedorismo, sobre alta performance, todos esses assuntos que estão correlacionados com esse objetivo de você vender um produto, você vender um serviço, você conseguir viver do seu sonho. E eu abordo esses assuntos fazendo mágica, que é algo que eu sempre fiz desde os meus 12 anos. Então a mágica ela entra como um elemento para criar uma emoção, uma conexão emocional no momento que eu transmito uma mensagem. Eu posso falar uma mensagem apenas da boca para fora, ou posso transmitir esse conhecimento com um número de mágica e o engajamento é muito maior. As conexões, principalmente no trabalho, elas podem ser determinantes para se chegar a esse objetivo? A se trazer algo novo? As conexões? Com certeza. Eu sempre, inclusive eu digo, né? Um dos momentos da palestra eu mostro que eu tenho os insights, alguns insights que eu trago do mundo da mágica e que qualquer pessoa consegue aplicar. Uma delas é a mudança de perspectiva. Eu digo que nós não temos acesso ao real, temos acesso apenas a uma interpretação do real. Ninguém vê o terreno. Você vê o mapa para interpretar o terreno. Então uma das maneiras para você conseguir utilizar vários mapas diferentes para interpretar o mesmo terreno e descobrir caminhos que você nunca tinha descoberto antes é justamente você colaborar. Você trabalhar em equipe, você se conectar com outras pessoas. E essa é a proposta do evento de hoje, do Connect. Então é um prazer poder falar sobre esse assunto num evento onde essas ideias se encaixam tão bem. Unimed Marília sempre se faz presente em importantes eventos de nossa região. A cooperativa abrange 13 cidades. O beneficiário da Unimed, ele conta com todo o suporte, com especialistas dentro da área, qualquer área de especialidades que ele precisar. Temos aí um número grande de carteiras de cooperados, médicos cooperados, em torno de 530 médicos cooperados. Então ela é uma das maiores, em termos Brasil, do mundo. É a maior cooperativa de médicos do mundo. Então o beneficiário, ele pode se sentir assegurado com esse know-how que a Unimed já traz, né? Dentro de uma visão de cooperativismo médico. E também tem o pronto atendimento, tem farmácia. São várias as facilidades. Com certeza. Nós temos o Espaço Viver Bem também, que é um dos programas que o beneficiário tem a condição de procurar aquilo que ele está precisando no momento, que é emagrecer saudável. Nós temos orientações para gestantes, combate ao tabagismo. São muitos programas que vale a pena conhecer. E o beneficiário tem isso, né? Esse acesso para que ele se inscreva e melhore a sua saúde ou dê essa manutenção de uma medicina preventiva. O CIE, Centro de Integração Empresa-Escola, dentre vários programas, possibilita que jovens estudantes tenham uma formação integral, ingressando-os ao mercado de trabalho. O CIE é o Centro de Integração Empresa-Escola. Nós fazemos encaminhamento de jovens para o mundo do trabalho, através dos programas de estágio e aprendizagem. Marília é considerado um polo tecnológico, né? Já se tem mão de obra, as empresas buscam no CIE essa mão de obra qualificada? Ah, sem dúvida nenhuma. Tanto na parte de tecnologia, administração, tudo o que envolve. Aqui em Marília é um nicho muito grande do mercado tecnológico, né? Então as empresas têm interesse de fazer contratação de estagiários, de sistemas de informação, de administração, enfim, tudo o que é relacionado e que uma empresa pode contratar. Em Marília, o CIE também tem papel fundamental no direcionamento de jovens e está localizado em local de fácil acesso. A nossa unidade fica na Avenida Santo Antônio, 646, ponto de referência bem em frente à Igreja Santo Antônio, lá no nosso escritório, ou se não, através do nosso site, que é www.cie.org.br. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem. Vilagem, marcas e patentes. Bredas Sistemas. Unimed Marília. Colégio Cristo Reino. E. Produtiva. Assim. JDP Energia Solar. C.M. Corretora de Seguros. Azeitona Preta. Ponto Com. Ferman. Vidraçaria Amazonas. Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Home Coworking. Audio Clean. Tecno Plus. Matelar. E. Produtiva. E. Produtiva.